Lembra de quando a gente conversava sobre ficar sozinho no mundo? Sabe o que aquela sensação me fez perceber? Que não era só o ar que me faltava. Faltava você. Você tá com alguém? O que é isso? Uma entrevista? E se você vier aqui um dia, eu vou te levar pra conhecer o lugar mais bonito do mundo. Sarah, sou eu, Daniel. Não sei porque é que você sumiu, porque é que você parou de falar comigo, mas... Eu preciso entender, sabe? Toma cuidado, amiga. Você pode se machucar. Durante todo esse tempo que a gente conversava, o maior medo que eu tinha era que esse momento estragasse. Estragasse o quê? Então, eu tenho que deixar para vocês. Eu tenho que deixar para mim... Eu tenho que deixar para vocês. Eu tenho que deixar para você. Tá. Eu tenho que deixar para você. Obrigado.